6 horas e 18 minutos a gente está de volta ao vivo no 6 horas notícias aqui pela sua TV em tempo SBT Amazonas e eu volto a falar do drama dos moradores lá de Manacapuru e Iranduba há quase uma semana sem energia elétrica eles ainda contabilizam perdas principalmente quem vive do comércio viu gente e olha a saúde também padece lá em Manacapuru as unidades básicas não estão funcionando e quem precisa de atendimento tem de ir ao único hospital da cidade onde a situação também é bem complicada quem traz essa reportagem para você é Juliano Couto e o nosso cinegrafista Walter Araújo vamos ver Fogueiras no meio das ruas principais a cena anuncia a revolta da população que está há 5 dias sem energia elétrica Eu acho que a empresa Amazonas Energia deveria prestar serviço de qualidade A falta de luz causa a falta de água Liliane assim como outras donas de casa usam o rio para os serviços domésticos Para lavar roupa a gente tem que vir para a orla né lavar roupa, lavar vasilha e tomar banho como vocês estão vendo né agora para beber a gente tem que ir para os postos A orla nunca foi tão frequentada, o problema é que segundo a população a água é suja, quem trabalha no comércio também sofre, é preciso comprar gelo para não perder a mercadoria que precisa ser refrigerada e o preço disparou Prejuízo 100% da mercadoria, a gente tem que estar apelando a comprar gelo Gessivaldo fechou o lanche, toda a polpa de fruta foi perdida Tínhamos que jogar fora alguns copos de açaí, caju, manga, essas coisas As unidades de saúde não estão funcionando, quem precisa de atendimento tem de ir ao único hospital da cidade A unidade hospitalar tem gerador a diesel, mas nem todos os setores estão funcionando A estimativa da Amazonas Energia é regularizar o fornecimento nesta quinta-feira, quando 60 megawatts estarão sendo gerados na usina de Iranduba Município que também sofre com o apagão desde a última sexta-feira Olha, a Amazonas Energia enviou uma nota informando que hoje, até as 7 horas da manhã Está tendo interrupção total do fornecimento de energia lá para os municípios de Iranduba e também em Manacapuru Na verdade, o fornecimento está interrompido desde a última sexta-feira Segundo a empresa, essa medida é para possibilitar a conexão elétrica de 4 grupos geradores Sendo 24 lá em Iranduba e 17 em Manacapuru Com isso, deve haver aí, segundo a Amazonas Energia, disponibilização gradativa de energia elétrica para as duas cidades A expectativa é de que o fornecimento seja normalizado até o final de semana Uma semana sem energia elétrica é brincadeira, né? Olha, o irmão do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, Murad Aziz, foi liberado nesta quarta-feira aqui em Manaus Ele tinha sido preso na última sexta-feira durante a Operação Vertex Que investiga crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também organização criminosa Murad estava no Centro de Detenção Provisória Masculina, o CDPM E ele foi solto por conta do vencimento do prazo da prisão temporária, que é de 5 dias Os dois irmãos de Murad, Amin e Mansur Aziz, foram liberados também nesta quarta-feira Segundo a defesa, Murad tinha um mandado de prisão de um processo que já estava suspenso Olha só, gente, a gente vai mostrar agora um caso bem difícil de acreditar Eu particularmente fiquei muito chocada, viu? Um bebê de apenas 12 semanas foi encontrado em um terreno lá no Tarumã, bairro da Zona Oeste da capital Numa situação, pasmem, que parecia um ritual de magia negra Bora para os detalhes desse caso horrível aí com o repórter Luiz Rodrigues na tela dos 6 horas É isso mesmo, era por volta de 3h30 da tarde, quando policiais da Vigés Macecon receberam uma denúncia anônima Pelo Linha Direta, de que havia um cadáver abandonado em um terreno próximo à estrada do Tarumã Foi então que os policiais se deslocaram até este terreno e aqui encontraram um feto de 12 semanas Do sexo masculino que estava dentro dessa sacola E essa sacola estava no meio deste pano branco e ao redor várias velas acesas O que pode-se dizer que era um ritual O cenário é tenebroso, dá para se perceber que aqui tem objetos jogados, lixo E até mesmo resto de animais mortos E não é um local de difícil acesso, fica à beira da estrada Vale-se dizer também que os agentes do IML vieram aqui, recolheram o corpo da criança Mas até o momento não se sabe se dizer quem possa ter sido o autor de tamanha crueldade Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também estiveram aqui E disseram que vão investigar o caso Eu volto com você ao estúdio Muito obrigada Luiz, que absurdo, né? A gente espera de fato que esse caso seja investigado, né? Que tenha uma resposta e que os autores desse crime bárbaro aí Possam ser punidos o mais rápido possível Dois homens morreram depois de receber uma descarga elétrica de fios de alta tensão Enquanto eles pintavam aí uma torre de um condomínio lá no bairro de Flores Que fica na zona centro-sul aqui de Manaus Uma das vítimas foi levada ao hospital 28 de agosto Mas infelizmente não resistiu O outro homem ficou preso no andaime que encostou aí nesses fios elétricos Ele foi carbonizado e retirado pelo corpo de bombeiros Segundo o síndico do condomínio Os homens trabalhavam para uma empresa credenciada E também utilizavam todos os equipamentos de segurança, né? Que pena, né? Infelizmente aí a gente vê aí esse tipo de acidente, né? A pessoa sai de casa para trabalhar e acaba não voltando mais A gente tem aí na nota que os homens utilizavam equipamentos de segurança Mas foi uma fatalidade, né? A gente pede aí que sirva de alerta aí Principalmente para quem trabalha Tem esses trabalhos perigosos, né? Trabalha com a questão da energia elétrica Trabalha em andames, em prédios também Que possa ter o maior cuidado possível, né? Porque com a vida não se brinca A gente sabe que todos nós precisamos trabalhar, né? Esses homens precisam aí dos seus trabalhos Mas a gente precisa aí tomar os cuidados redobrados Para garantir aí a nossa vida Moradores do Aleixo, lá na zona centro-sul de Manaus Pedem sinalização em um dos cruzamentos da avenida Belo Horizonte Com a rua Severiano Nunes O local lá é uma passagem de crianças e também estudantes E olha, tem se tornado bem perigoso nos últimos meses É o que você vê agora na reportagem de Juliano Couto e Walter Araújo Trânsito complicado neste cruzamento Segundo os moradores, os acidentes aqui são diários Esta senhora mora bem em frente E perdeu as contas de quantos acidentes presenciou Eu tenho 22 anos aqui nessa esquina Então são 22 anos de 2, 3 acidentes por dia Já pedi, já mandei, eu fiz para todo lado, né? E isso aqui nunca mudou Então nós precisamos, é muita criança que atravessa aqui Os moradores aqui da área já entraram em contato com a equipe de engenharia do Manaus Trans A última solicitação foi em março deste ano Mas até agora o problema não foi resolvido Mauro faz parte da Associação dos Moradores do bairro Aleixo Ele e a comunidade aguardam uma resposta por parte do órgão de fiscalização de trânsito do município Já entrei com um documento que foi dado a entrada dia 21 de março Não tive um retorno e como vocês já viram aí O pessoal não respeita, passa muitas crianças aqui para ir para a escola Então é complicado, já teve vários acidentes Praticamente aqui todo dia tem acidente E segundo ele, diz que aqui é inviável um semáforo Inviável porque a população precisa ter uma resposta Porque não dá mais para ter acidentes nesse local E também de repente aí até mortes A gestão de trânsito lá do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana O IMMU informou em nota que a sinalização vai ser implantada Ainda esta semana nos endereços citados aí na reportagem E a gente vai ficar de olho Eu vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso Que traz agora as ocorrências policiais de ontem Também nas primeiras horas da manhã Olá Bárbara Olá Mariana, olha só, nós vamos agora para as ocorrências policiais Lá no Lago Azul, na zona norte de Manaus Valdenise Pereira, de 43 anos, foi morta na própria residência Em frente ao seu filho, o adolescente Segundo informações da polícia Ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas E morava só ela e o filho nessa residência Uma outra ocorrência também que aconteceu Foi em Manicoré, no interior do Amazonas Onde uma plantação de maconha foi descoberta pela polícia Um homem que estava no local foi preso Parte da droga foi levada para a delegacia Para ser apresentada E outra parte foi incinerada E também Mariana, nós trouxemos aí a informação De um jovem que foi atingido por um avião Lá em Pichuna E esse jovem, ele tinha tido aí Parte dos seus membros amputadas Ele infelizmente aí já veio a óbito Segundo informações da secretaria, da prefeitura Ele teve o atendimento ali prévio Mas infelizmente não resistiu aos ferimentos E acabou morrendo Volto com você Mariana Obrigada Bárbara Mitoso Daqui a pouco eu volto contigo, viu Para mais informações aí O mercado imobiliário tem comemorado as vendas Nos primeiros meses desse ano Mas olha a liberação de recursos do FGTS Anunciada ontem pelo governo federal Deixou os empresários aí um pouco apreensivos Veja na reportagem Os recursos do FGTS São a principal moeda usada pelo consumidor Na hora de comprar um imóvel Daí que a liberação de parte do dinheiro Depositado nas contas É vista com receio pelos operadores Do mercado imobiliário Claro que ele é negativo Ninguém gostaria que esse dinheiro fosse usado Para fazer saque de ativos e ativos Mas se o governo está dizendo Que pode fazer isso E não vai comprometer Nós temos que acreditar no governo Que até agora o que ele está falando Está acontecendo Este anúncio do governo federal Veio na época em que o setor imobiliário em Manaus Celebra o crescimento nas vendas Até maio deste ano O faturamento foi de 389 milhões de reais No mesmo período do ano passado O resultado foi de 302 milhões No início do ano A expectativa era de um crescimento De 32% neste ano Mas as boas vendas Elevaram essa previsão Para 55% Em todo ano passado O resultado foi de 603 milhões de reais Como as vendas estão crescendo Em 2019 O setor acredita que até o fim deste ano O resultado vai ser de 850 milhões Esse gerente de vendas Relata que imóveis financiados Pelo programa Minha Casa Minha Vida Tem mais saída Foram eles que movimentaram o mercado Nos últimos anos Muitas pessoas que antes Não conseguiam Adquirir o seu imóvel Hoje tem a facilidade Da entrada parcelada E o financiamento Da caixa econômica Você está adquirindo O seu imóvel com mais facilidade Os clientes acreditam Que esse é o momento certo Para investir E comprar A tão sonhada casa própria Hoje eu vi a oportunidade De chegar e comprar A facilidade que eu tive Em comprar esse imóvel Olha, sobre essa questão Da liberação do FGTS Eu vou voltar ao vivo A falar com a Bárbara Mitoso Até para saber Bárbara, o que você vai fazer Com o seu FGTS? Conta aí para a gente Então, Mariana É isso mesmo Olha só O FGTS foi liberado Para ativos e inativos Só que É assim Tem um limite Não pode tirar Todo o FGTS Para quem tem Mais de 500 reais Retidos O valor máximo É de 500 reais E respondendo A sua pergunta Mariana Eu confesso Que eu nem sei Ainda quanto Eu tenho de FGTS O FGTS retido ali Eu ainda vou verificar Mas o prazo Para a retirada Do FGTS É de setembro Deste ano Até março De 2020 E a expectativa Do governo federal É que Essa retirada Desse dinheiro Injete Na economia Do país Cerca de 40 bilhões De reais E que Movimente A nossa economia Mariana Volto com você Obrigada Bárbara Olha só A gente vai mostrar E a Bárbara A Bárbara ainda não sabe direito O que vai fazer Com o FGTS dela É difícil saber É um dinheiro Que a gente espera Há muito tempo E às vezes A gente fica assim Ai meu Deus Será que eu deixo lá Será que eu tiro Para comprar um imóvel Hoje nos nossos telejornais A gente vai mostrar A melhor maneira Com os especialistas Com várias entrevistas De como você utilizar O seu FGTS De forma bem inteligente Olha só Olha só Os bens imóveis Bens móveis e imóveis Do Hotel Tropical Serão leiloados Hoje e também amanhã Pelo Tribunal Regional do Trabalho Os bens penhorados Estão avaliados Em mais de 70 milhões De reais E o valor arrecadado Vai ser utilizado Para o pagamento De dívidas trabalhistas Quem traz as informações Para a gente É o repórter Juliano Couto Na tela dos 6 horas O leilão presencial Vai ocorrer no auditório Do Fórum Trabalhista de Manaus Ministro Moza Vitor Sommano Que fica ali na rua Ferreira Pena 546 No nono andar No centro de Manaus O telefone Para outras informações É o 3627 2064 E esse leilão Também pode ser Acompanhado pela internet Através do endereço Eletrônico Amazonasleilões.com.br Entre os bens leiloados Nesta quinta-feira Às nove e meia da manhã Estão aí Doze bens imóveis Dentre os destaques Está um complexo hoteleiro Constituído aí De três imóveis Na zona oeste da capital Também estão inclusos Móveis e utensílios Com uma área avaliada Em 60 milhões de reais De propriedade Da companhia tropical De hotéis da Amazônia Também um outro imóvel De grande valor Que também vai participar Deste leilão E de propriedade Da fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica Afucap Avaliado em 7,5 milhões de reais Um imóvel rural Também no quilômetro Doze Da BR-174 Com uma área De 24 hectares E avaliado Em mais de 2 milhões de reais Todos eles Farão parte do leilão E na sexta-feira Dia 26 Serão leiloados Dez bens móveis Avaliados Em mais de 230 mil reais Entre esses bens Estão aí Automóveis Motocicletas Ar-condicionado Cadeiras Computador Geladeira Micro-ondas Conjuntos de blazer Um modelo Triton Flex De cor prata Ano e modelo 2012 E 2013 Com 59 mil Quilômetros Rodados Avaliado Em 69 mil Reais Dentre outros Materiais Mais informações Você pode acompanhar Através do site Que aparece aqui Na sua tela Volto com você Aí no estúdio Obrigada Ju Pelas suas informações É oportunidade De comprar Muita coisa Mais em conta Nesses leilões Agora eu quero saber Se você já mandou Sua foto pra mim Eu vou fazer uma pose Aqui rapidinho Ricardinho Pra gente tirar mais foto Pessoal que ainda não mandou A hora é essa Vamos lá Outra O telefone tá aí na tela O nosso WhatsApp É o 993276649 993276649 Mostra comigo produção Quem é que tá comigo Nessa quinta-feira Tomando café da manhã Meixa a piama Com saudade da gente Beijo Meio Um grande beijo Saudade de você Viu Olha o papagaio Da Cidade Nova Com a TV Tem tempo de fundo Aqui na frente da emissora Um grande abraço pra você Obrigada pela companhia Meu querido Raimundo e Cristina Da Cidade Nova 2 Com a gente Que lindo sorriso De vocês Viu A Zona Norte Em peso Com a gente Olha o José Da Compensa Comigo de fundo Gostei da audiência Viu José Um grande abraço Pra você Olha que linda A Isabelle Lá do Mauazinho Meu amor Obrigada Desde cedinho Muito bem formada Que bacana Um beijo pra você Antenor e Cristiane Do Petrópolis Olha que bolo lindo Adorei Pra me fazer inveja Um beijo Casal Obrigada pela companhia Parabéns ao casal Que tá comemorando Aí as boas Ah casaram ontem A minha produção Tá falando aí Viu Ih já tão na fase Da lua de mel Coisa boa Parabéns pra vocês Viu A Lu Lá da Compensa Que sorriso lindo Lu Obrigada Por ter mandado Essa foto linda Pra gente E o Luciano De Flores Também aí Com fundo Pra reportagem Do 6 horas notícias Continua mandando Sua foto Viu Que a gente vai Tá aqui Pra mostrar Ao vivo No 6 horas notícias Quem é que tá Ligadinho com a gente Nessa quinta-feira Agora são 6 horas E 35 minutos Não sai daí não Que eu volto Já já Tchau Tchau Tchau